A CIDADE NO BRASIL Olha lá onde desceu, olha lá, tem moradia lá, tem lá, mas não tem. As pessoas, às vezes, mesmo numa situação de risco, insistem em ficar naquele lugar. Eu acho que agora é o momento do convencimento, o momento da atenção, o momento do carinho, mas também o momento do compromisso. Nós temos que fazer uma grande campanha para que haja uma política habitacional com segurança voltada para essa população. Prioridade Obrigado 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 Obrigado